E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Reinaldo e você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar um gráfico, como operar de forma correta o gráfico. Vou fazer uma entrada aqui, vou fazer uma entrada já com duas taxas, porque eu vejo o gráfico em uma excelente região, uma região de suporte, uma região de demanda, onde o gráfico já me mostra a possibilidade de uma correção nessa região. É uma região de equilíbrio, quando é uma região de equilíbrio, essa região pode ser rompida facilmente, porém, contudo, todavia, quando você aprende a analisar o gráfico, você começa a fazer a leitura da movimentação, enquadrando todo um contexto do gráfico junto à tendência, a região e o padrão de vela que se forma ali. Então, quando o gráfico chega naquela região, formando aquele padrão que você aguardava, você só precisa o quê? Da definição do gráfico, te mostrar que ele fechou exatamente do jeito que você queria para você fazer a sua entrada. Então, está finalizando, falta 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Então, está lá, já fiz uma entrada dupla aqui nessa região, deixa eu mostrar para você aqui, região de demanda, região de oferta, ele já chegou deixando o padrão aqui, o que eu posso pensar? Eu posso pensar em fazer uma compra nessa região por aquilo que o gráfico está me mostrando. Aí você pode falar assim, Cadu, mas eu posso ver as regiões, eu posso entender as regiões, mas eu queria entender como eu posso operar os gráficos de forma simples e correta. Porque eu ainda estou começando, estou iniciando, ou eu já estou mexendo com o gráfico, mas eu não tenho resultado. Como que eu posso aprender a operar e analisar o gráfico de forma simples e correta, opções binárias mesmo sendo um iniciante? A resposta que eu sempre dou para quem me procura é o seguinte, comece a estudar análise gráfica. Inclusive, se você ver o meu canal aqui, olha o meu canal, esse aqui é o banner do meu canal inicial. Você tem aqui o link do treinamento, para você que está interessado em realmente aprender e se aprofundar, tem o meu Instagram aqui, o link do Instagram, que você pode tirar dúvidas comigo via direct, tem meu WhatsApp aqui, esse símbolo redondinho é o WhatsApp, e aqui tem meu Telegram. E essas redes sociais também estão abaixo de todas as aulas aqui do meu canal do YouTube. O que você vai encontrar nesse canal do Telegram que eu estou te mostrando aqui? Você pode baixar lá inteiramente grátis um e-book, para você também aprender um pouco mais sobre esse momento da execução do gráfico. Então, entra lá no meu canal do Telegram, o Treinamento Hunter, você vai ver aqui, mensagem fixada, vai clicar, vai abrir dois links, você pode escolher para fazer download. Você vai chegar aqui, você vai encontrar o quê? Um e-book para baixar, que é este e-book aqui, onde eu falo de 36 páginas, 16 padrões que eu mais utilizo para operar. Esses padrões estão ligados ao quê? Ao momento de execução do gráfico. Então, baixe, porque você vai utilizar isso todas as vezes que você analisar para fazer uma entrada. Aqui também no canal do Telegram, o que eu posto aqui? Posto os resultados dos alunos, como o Eric, dá uma olhada, que sequência linda. posto aqui o Carlessandro, o Carlessandro deixa um testemunho lindo, fazendo saque, meta batida, solicitado. Ele ainda fala aqui que ele foi uma pessoa que pensou em desistir e ele fala mais uma vez obrigado, Cadu. E o Carlessandro está batendo meta todo dia. Aqui a Maria Gisele, 5 a 1, batendo meta. As aulas que eu subo aqui para o YouTube. O Francisco aqui, dá uma olhada, que sequência linda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1, batendo meta. Aqui é o Reginaldo, taxista e trader. Bateu uma entradinha só, já bateu o meta do dia. Está vendo que coisa linda? Isso é o pensamento de um profissional. Aqui é o José, o José mandando seus resultados, batendo meta. Então, aqui são os alunos que vão postando seus resultados, suas metas, assim como o Asir, Rivanildo, os alunos que se sentem à vontade de enviar. Então, você pode entrar aqui, faz o download do seu e-book, você pode acompanhar os alunos, você pode ver as aulas do YouTube também, que eu subo ali no link. E é um e-book de presente para você estudar esses padrões de candle, justamente na execução do movimento, que foi justamente aqui. Quando o gráfico chega aqui nessa região, ele começa a me deixar padrões, me mostrando uma possibilidade de correção naquela região. Então, dentro daquilo que o gráfico me mostra, de movimento, junto com aquilo que o gráfico está me mostrando na movimentação, eu consigo fazer a minha entrada, fazer a leitura do gráfico, e operar de forma simples e correta. Claro, exige o que é um contexto gráfico, um conhecimento de movimentação gráfica, exige conhecimento de técnicas da análise gráfica, onde você aprende, passo a passo, como analisar o gráfico de uma forma correta. E depois que você aprende a analisar o gráfico de forma correta, você aprende a ver contexto, regiões, as tendências, os candles, como fazer a sua aplicação, como fazer a sua entrada, parece que as escamas dos olhos caem, as coisas vão ficando claras, os objetivos que o gráfico busca ficam claros para você, e você só tem que fazer o que o gráfico faz. Tem muita gente que comenta comigo assim, ah, o gráfico não me respeita, o gráfico não respeita marcações, eu faço uma compra, o gráfico vende, eu vendo, o gráfico compra, o gráfico não me respeita. Aí vem aquela velha questão, né? Não é o gráfico que te respeita mesmo, é você que tem que respeitar o gráfico. Como aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, euro SD, parece que tem uma oportunidade ali, vamos ver, ah, recolheu demais já, esquece, não tem entrada ali. Então, na verdade, é você que tem que entender o gráfico, tem que compreender o gráfico. Vamos para um outro ativo, então, e isso requer o quê? Saber interpretar o gráfico da forma correta. Ó, o SD vem aqui para baixo, então vamos subir a sequência aqui, euro GBP. A questão é, se você entender o que o gráfico está fazendo, se você está compreendendo e entendendo o que o gráfico está fazendo, você está compreendendo de uma forma lógica a movimentação, você entender o que o gráfico, ele demonstra ali possibilidades para você de fazer movimentos claros para você. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar junto com esse gráfico? Aquilo que ele pode junto à região. Como agora? Aqui eu vou pensar em uma compra, eu estou numa região ali de equilíbrio, a região de equilíbrio geralmente ela pode ser rompida, então, ainda acredito numa movimentação de mais um candle. Quando o gráfico ele está assim, ó, tá vendo, ó, com muito pavio, com muito pavio, quem é aluno já sabe, é um gráfico que apresenta volatilidade, é um gráfico que vai demonstrar para nós regiões não tão bem definidas, e aí você tem que ter o quê? Uma questão técnica mais apurada, onde você vai procurar por regiões e oportunidades melhores no gráfico. Você vai entender, quando você se aprofunda no gráfico, a operar de forma mais simples e correta. O que é operar de forma mais simples, Cadu? Operar de forma mais simples é você entender os pontos de interesse do gráfico, é você entender as regiões de interesse do gráfico, tá lá, ó, para você fazer as suas entradas com mais convicção, com mais confiança, para não ficar passando susto na frente do gráfico, não ficar passando nervoso, não passar frustração. É como se você olhasse no gráfico, olhasse no gráfico e pensasse assim, olha, aqui tem um ponto de interesse, aqui tem um ponto de interesse, aqui tem um ponto de interesse. Gráfico fez padrão aqui em suporte, então ele tem movimentação para continuar o preço. Se eu traçar uma região onde ele pode travar, ele tem espaço. Então eu tenho a convicção que o preço pode continuar se movimentando, porque tem força de compradores ali na região. Os bulls estão se mostrando ali na região. Então eu vou lá e aplico com confiança a movimentação, mesmo porque essas regiões de equilíbrio, que são as regiões intermediárias no gráfico, ela é feita para quê? Para ser rompida e o gráfico buscar liquidez, porque o gráfico procura liquidez. O que é liquidez? Liquidez são os pontos de interesse dos traders no gráfico, onde todos estão procurando a mesma região de movimentação para fazer os seus trades. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, Cadu, como que eu posso operar os gráficos de forma simples e correta, mesmo estando em opções binárias, como um iniciante? Era uma região de equilíbrio para ser rompida, e o que aconteceu? Não rompeu, não fez movimento de rompimento. Então, a partir do momento que o gráfico faz um movimento que não é aquele movimento esperado, eu tenho que ter a capacidade técnica para entender. Então, se você quer aprender a operar e analisar o gráfico de forma simples e correta, sendo uma opções binárias para iniciante, você que está começando, você tem que entender essa forma simples de olhar o gráfico e saber o que o gráfico está fazendo. Ó, EuroGBP está chegando em uma região novamente, uma região interessante que eu posso fazer uma correção. Olhando essa região, eu já vejo que essa região está saturada, né? O gráfico chegou que uma vez fez movimento, chegou outra vez fez movimento, chegou outra vez fez movimento, chegou outra vez fez movimento, é uma região que ela pode fazer o quê? Ela pode ser rompida. Isso aqui é uma região que ela pode ser rompida. Cadu, e qual é a perspectiva se a região for rompida? Eu tenho duas opções. Depois que eu faço uma análise e sei se aquela região pode ser rompida ou não, eu tenho a opção. Ou eu faço a correção naquela região, ou eu trabalho o quê? A correção daquela região. Você tem duas opções. Ou você fica de fora, ou você, dentro de um gerenciamento, faz a sua entrada. Eu preferi ficar de fora. Por quê? Olha só o ativo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes nessa região. E o gráfico já me mostra uma possibilidade de rompimento. Então eu fico de fora, faço uma análise mais complexa do movimento, e aguardo o movimento. Não é todo momento que eu tenho que entrar no trade. Eu tenho que saber os momentos de entrada no trade. Eu posso até continuar essa tendência de alta aqui. Mas tudo vai depender de como vai fazer o fechamento dessa região. E isso, gente, não é da noite para o dia. Tá vendo? Agora o candle já veio fazer movimentação. Se ele fechasse um candle aqui, ó, negativo aqui, um candle de baixa, seria melhor ainda eu pensar numa entrada aqui, ó. Pronto, agora eu vou fazer uma venda nessa região aí. Agora eu vou fazer uma venda nessa região. Eu vou colocar ali no meu movimento algo que eu estou vendo no gráfico. Então todas as vezes que eu vou analisar o gráfico, o que que eu preciso ver no gráfico? Eu preciso ver qual é a intenção do ativo. Qual que é a minha intenção do ativo? Qual é a intenção do ativo agora em EuroGBP ali? Depois de todos esses pontos ali de entrada que o gráfico suportou ali na região, eu, Cadu, acredito que o ativo queira vir buscar essa região aqui, ó. Tá? Dentro da análise que eu fiz. Dentro da análise que eu fiz. Por ser um ativo com muito pavio, com muito detalhezinho, quem não está acostumado a fazer análises mais complexas, é melhor ficar de fora. E eu posso tomar um loss também. Ó, olha o que está acontecendo. Ó, está numa briga ali. Está numa briga, numa briga, fechou. Ó, olha onde ele fechou aqui, ó. Olha isso aqui. Tomei um loss. Por quê? A possibilidade gigantesca para ele fazer esse movimento. Ó, olha os toros que ele deu. Os bulls foram lá e defenderam a sua posição. Então, quando você vê uma região como essa, ó, que tem uma região como essa, uma região como essa, não faça os seus trades em regiões muito próximas. Procure sempre as regiões extremas. Olha a dica de ouro aí. Ah, Cadu, você tomou esse loss no fim e ele corrigiu. Sim, se eu tivesse aguardado ele ir buscar essa região de baixo e não tivesse feito entrada aqui, eu estaria tranquilo na operação, né? Não teria entrado. E olha o que está acontecendo, ó. Olha a briga. Olha o movimento para baixo que eu falei para você. É como se ele tivesse dado apenas o loss ali para mim e continuado o movimento. Eu não falei para você que a força é de queda? Olha a movimentação dos bulls tentando empurrar e os birs jogando para baixo. Porque a região é de venda. É de venda. Então, por um detalhezinho, por a região estar cheia de pavio, por que eu falo região cheia de pavio? Eu vou mostrar para você, ó. Essa aqui é a região de suporte. Tudo isso. O gráfico, ele pode corrigir aqui, ele pode vir aqui e corrigir, ele pode vir aqui e corrigir, ou ele pode romper. Então, a região, ela fica muito, muito complicada, mesmo para quem já tem conhecimento técnico. Então, você tem que saber escolher um bom gráfico. Uma das regras para você operar de forma simples e correta é escolher um bom gráfico. Aí, quando eu olho os gráficos, dá uma olhada nisso. Muito pavio. Não tem nem como escolher um bom gráfico, né? Eu fui em Euro GBP ali, ó. Continua cheio de pavio. GBP, USD, ó. Cheio de pavio. Aí, você fala para mim, olha a volatilidade. Aí, você fala para mim, dá uma olhada. Cadu, como escolher um bom gráfico, né? Nesse exato momento. Então, nesse exato momento, o gráfico aparentemente não demonstra bons gráficos. Olha a volatilidade, olha a entrada de pressão na região. Então, isso que nós estamos aqui, ó. Euro SD, fiz uma entrada dupla. Euro GBP, uma entrada única, né? 3 a 0. E aqui, tomei esse loss. Então, praticamente 3 a 1. Estou dentro do gerenciamento, mas como o objetivo aqui é trazer conhecimento para vocês, vamos procurar um outro ativo aqui. Não quero parar por aqui, não. Vamos ver se tem alguma... Algum outro ativo que eu possa trabalhar algo com vocês, ó. Gráfico fazendo movimentos. Movimentos interessantes. Movimentos que o gráfico pode segurar nessa região. Está muito indeciso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás, ó. Aqui, ó. Exatamente o que ele fez. Olha, ele veio tocar aqui e voltou. Essa região, ela também fica da mesma forma como eu falei para você. É uma região ampla, ó. É uma região ampla de correção. Ele pode fazer correção desde o fechamento desse candle como aqui embaixo. Então, eu prefiro aguardar o gráfico. Depende do movimento que ele fizer, aí eu tomo a atitude. Então, esses detalhes dentro da análise é que vai fazer com que a análise você possa operar de forma simples e correta o gráfico. Aguardar um bom momento, aguardar uma boa oportunidade de operação para que você entenda a movimentação do gráfico e possa operar com sabedoria. Compreendendo a movimentação. Como aqui também, ó. O que o gráfico está fazendo aqui? O gráfico está fazendo um movimento de triângulo. Quem é aluno aí, quem acompanha as aulas, já sabe o que é um movimento de triângulo, o que o gráfico pode fazer nesses movimentos. Olha, o preço foi buscar justamente aquela região onde eu tinha mostrado para você. Agora aqui eu vou entrar, ó. Ele veio buscar exatamente aqui embaixo. Perfeito. A entrada foi boa. Foi muito boa. Foi muito bem colocada. Vamos ver agora se aquela região tem força para suportar a região. Pelo que eu vi lá no passado, tem. Porque ele está trabalhando dentro de um triângulo. Então esse triângulo aqui, ó. Ele pode ser ampliado. Ó. Deixa eu ampliar o triângulo. Exatamente nessa região. Vou até mudar a cor, ó. Para você ver. Para você entender. Então, você pode tornar a sua análise simples e correta. Desde que você saiba o que o gráfico está fazendo. Então olha que entradinha perfeita. Você viu que eu fiquei esperando o ativo fazer o movimento? Você viu que eu aguardei o ativo fazer o movimento? Tudo isso é uma... São técnicas que você aprende na análise gráfica. E que você vai aprender no dia a dia. Tá lá. Olha que entrada perfeita. Fiz as marcações. Entendi o gráfico fazendo uma figura gráfica. Marquei suporte e resistência. Entendi tendência. Compreendi como o gráfico está trabalhando. Sei o que o gráfico vai fazer. O que ele pode fazer. Vou fazer a minha entrada. Quando o gráfico deu essa esticada, esse estouro. E veio buscar aqui uma das regiões de suporte. Como ele está dentro desse triângulo. Eu já sei a movimentação que ele vai fazer. Então isso é você fazer uma análise. Onde você faz uma conjectura de movimentos. E você espera que o gráfico faça aquele movimento. Se você encaixar gráfico, região, tendência, padrão de velho e volume. Você tem ali de 80 a 90 e poucos por cento de convicção do movimento gráfico. É só encaixar o contexto. E por isso que aí a análise se transforma simples e de forma correta. Porque... Ah, Cadu, mas eu posso fazer uma análise correta e eu tomar um loss? Sim, meu amigo. Ou minha amiga. Como aqui, ó. Eu não tomei o loss em Euro GBP. Olha aqui. A ideia não era fazer uma venda? Dá uma olhada. Ele fechou positivo e depois ele fez o quê? Fez a venda. Eu sabia que nesse momento eu poderia fazer uma venda. Então uma entrada um pouquinho antes. Ou a volatilidade do ativo. Dá uma olhada nesse monte de pavio. É o que eu digo. Volatilidade é inimigo do trader de opções binárias. Porque a gente trabalha por PIPs, por TICs. Então a análise pode estar correta. O entendimento pode estar correto. Mas a movimentação do gráfico, um evento, uma notícia naquele momento pode atrapalhar toda a sua análise. Para você operar de forma simples e correta, opções binárias para iniciantes, você tem que entender das técnicas da análise gráfica. Quanto mais você se aprofundar, quanto mais você tiver conhecimento, o melhor é. Você é capaz de fazer uma entrada como essa, ó. A primeira que eu fiz em Euro, o SD de correção. Lá embaixo, olha que continuou com o ativo, ó. Subindo. Essa entrada eu poderia ter feito em qualquer mercado. Mercados de índice, de fórex. Olha só, estaria ganhando até agora. Fiz uma entrada com taxa dupla aqui, ó. Euro, GBP, mais uma positiva seguindo tendência. 3 a 1, né. Aí tomei esse loss aqui, nessa regiãozinha aqui. E depois mais essa entrada perfeita aqui, ó. De compra. Dá uma olhada o preço subindo. 4 a 1. Então, é possível você ser vitorioso, assim como você viu os alunos aqui que eu postei. Desde que você aprenda, saiba ler o gráfico, saiba interpretar o gráfico, para você operar um suporte e resistência de forma correta. Porque suporte e resistência, gente, não é só traçar uma linha. Tendência não é só ver uma sequência de candles, contar quantos candles ia entrar. Existe todo um contexto por trás. Mesmo você sendo iniciante, você pode aprender. Inclusive, aqueles alunos que eu mostrei para você ali, operando, são todos iniciantes. São todos alunos que estão começando agora a análise gráfica. E conforme você avança nos seus conhecimentos, você avança na forma de analisar o gráfico. Quanto mais você aprende, mais você avança. E por mérito, você conquista aquilo que você quer. Nessa vida, a gente não conquista nada sem mérito, sem dedicação, sem esforço. Por isso que eu trago todos os dias aulas aqui, com essas dicas para você. Se você está começando agora, ou mesmo você. Tem gente que chega para mim e fala assim, cadu, estou um ano, dois anos, já fiz dois, três cursos e não saio do lugar. Talvez você estudou um treinamento, um curso aí, que não tem um método que te ensine de verdade. Talvez você fez um treinamento que não te ensina análise gráfica. Às vezes te ensinou a fazer uma marcação e quando bater na linha, você entra. Ou, como um rapaz uma vez falou para mim, que ele fez um treinamento, que você contava a quantidade de candles, de velas, e depois em tal vela você entrava, comprado ou vendido. Não tinha nexo, não tinha lógica, não tinha razão. Talvez você estudou alguns treinamentos, alguns cursos aí, que não tem lógica, não tem razão, que não te ensinou verdadeiramente análise gráfica. Aí também, para isso, eu tenho esse treinamento, que está tanto aí no banner do canal, como no link da descrição de torne-se meu aluno, onde você aprende passo a passo a análise gráfica. O que é o passo a passo da análise gráfica? Você tem que aprender tudo dos gráficos, tudo das regiões gráficas, tudo das tendências. Você tem que aprender tudo dos candles, ou velas, e tudo sobre volume, ou fluxo. Por que eu falo volume ou fluxo? Porque o volume ou fluxo também está ligado às tendências, não são só candles. Então, volume e fluxo está ligado à tendência, a candles, a regiões, a gráficos. Para mim, isso aqui é o beabá da análise gráfica. Dentre esses cinco grandes tópicos, existem inúmeros subtítulos, onde a gente aprende passo a passo, para que você compreenda e saiba como analisar um gráfico. Então, se você não quiser perder tempo, se você quiser acelerar os seus conhecimentos, o treinamento está aí. Preço de pão com manteiga, que eu costumo dizer. Você vê sempre os resultados dos alunos, onde você vai ter o seu acesso para a vida toda, e o tirar dúvidas é diretamente comigo, tá bom? Então, caso você queira continuar, não possa fazer parte do treinamento, ou não quer, as aulas do YouTube estão aí. Todos os dias eu subo aulas do YouTube. Gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho de notificações, deixasse o seu like, deixasse o seu comentário. Isso ajuda muito para quê? Para que eu traga mais conhecimento, para que eu traga mais aulas, para mostrar para você o mundo da análise gráfica na forma prática. Eu venho aqui, eu não fico mostrando a minha cara aqui, meu cenário, meu carro, minha casa. Eu estou mostrando para você o gráfico. Eu estou mostrando como funciona. Eu estou mostrando para você como se deve estudar. Eu estou mostrando para você como você deve fazer. Esse é o meu intuito. Fazer com que você aprenda e por mérito você cresça, e que você não dependa de ninguém. Que você seja uma pessoa feliz, que você conquiste o que você quer na vida. Tá bom? Esse é o meu recado. Então, se você quer aprender realmente como operar e analisar o gráfico, mesmo sendo alguém em opções binárias para iniciante, você pode começar a estudar a análise gráfica de forma técnica, para você saber ler o gráfico, para você saber interpretar o gráfico, para você operar o suporte de resistência de forma correta, para você saber operar uma tendência de forma correta. fazer a leitura do gráfico de forma correta, e de forma simples e objetiva, você ter os seus resultados. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Quer vir para o treinamento? A aquisição pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite. Os links estão aí, tanto no banner do meu canal, como no link da descrição. Tá bom? Fica com Deus. Até amanhã. Fui. Fui. Fui.